Não, Aioros foi morto. E a Athena também é um problema de tempo. Eu acho que todos os Gordes do Cros, eu tenho um sonho em minha mão. Quando eles se derrotaram... Mas, quando eles se derrotaram, os Gordes dos Gordes são apenas 3. O que é isso? Não, não há nada. A 12-9, eles vão chegar ao mesmo tempo. O que é isso? O que é isso? Ah! 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 O... 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 O...